Saiba a minha Bolinha quer sair na filmagem Ah, meu Narciso, puxa, que eu não senti aí Pode puxar Não, vamos, vai Não, vamos, vai Não, vamos, vai Não, vamos, vai Lindo demais Maravilhoso, meu Narciso 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 Amém. 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 Se não fosse o irmão, eu não saberia o que é uma harpa. É? Através do irmão que eu aprendi aí a harpa. É, Deus está muito escabido. É. Aproveitar, né? Fazendo em Mi bemol, o irmão está tocando em colocação de Mi bemol aí, né? É. Só que engraçado, a afinação para o irmão está nessa... Para mim seria do maior. Do maior, né? É. Seria a colocação de Do maior. Do maior. Aí eu afinei aqui Mi bemol, né? Sim. Porque o vermelhinho para mim é Do. É Do. Aí o vermelhinho para mim, que nota que é? É Mi. Mi então. E o azulzinho, que nota que é? Mi Si, né? É Si? É o Si. O irmão pega o vermelhinho e conta quantas horas? Quatro, né? Cura quatro quartas. Isso. Interessante. O meu vermelhinho é Do. Do, Ré, Mi, Fá e Sol aqui, ó. É. O Mi é essa terceira aqui, ó. É a terceira. É. 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 Amém. 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 Eu gostei dessa subida que a Mão fez. Como é que a Mão faz? É isso aí. Como que é? É isso? É. Mas o Mon pega, faz uma escalinha. É. Faz escalinha. É nota por nota? É. É isso? Olha aqui, olha. É quase isso, né? Como que é? Faz de novo aí só para eu ver. Faz bem devagarzinho. Mi. Ah, certo? É, né? É isso? Olha que lindo. É. E aí mais uma. E acompanha o baixo aqui, né? Mim demais. Fica, hein? É. É, ficou bonito. É, ficou bonito. E aí? É, ficou bonito. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso? É Vai dar uma paradinha ou vai liso? É isso? Não, é só Liso? É É Isso? É E aqui? É aqui Tem uns paraguaios que eles matam aqui O maior isso talvez é Você bateu no polegar? É Assim? É É É mais difícil assim, né? É mais difícil É Bate assim? É Isso? É O que é isso? É O que é isso? É É isso aí Oca? É E a guarânia? Como é que o irmão faz a guarânia? A guarânia é aqui 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 Gostei dessa árvore. Bonito, né? Faz um arco. Já é um instrumento maravilhoso, né? É, arco aí. Um instrumento que... Tem por mim que Deus criou esse instrumento, assim, especial. Ah, eu acho que é esse instrumento do céu, né? Se vão ver, ó, ela é sempre um triângulo, né? Sempre um triângulo. Três partes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É. Né? É. Num só. É uma três peças, né? É. E as sete cordas, o sete Espírito de Deus aqui, ó. As sete cordas aqui, ó. Que dão uma oitava aqui, uma escala. Né? É. Tá aqui tudo aqui. Tá tudo aqui nesse instrumento maravilhoso. É, irmão Narciso, que alegria ver, irmão. Pena que eu tenho que partir? Tem que ir embora? Não, não. Pena aqui com nós hoje. É. Agora Moinop. Estou vendo lá da Moinop, Capivari. Capivari. Ele está em Capivari. Está em Capivari, pertinho daqui. Na hora que eu estava saindo da casa dele, eu queria ficar essa noite lá com ele, mas você me veio embora, né? Eu estou indo lá para São Paulo por causa dos meus pais. Na hora que eu peguei a estrada, me veio na mente, o Hortolã, de Moinaciso. Fez bem, viu? Rapaz, mas veio assim. Eu estou perto aqui. Deus que iluminou, viu, Moinaciso? Pois é. Eu vi na mente, assim, o Moinaciso. Estou com a harpa aqui. Opa, é para já. Já peguei o telefone, liguei para o Moinop. E deu tudo certo. Estamos se alegrando. Que alegria, Moinaciso. É alegria, gente. Vamos lá. Vamos dentro. Opa, é para já. 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 Muito lindo, Moinaciso. Opa, é para já. 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 Maravilhoso. 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 Maravilhoso.